Salve, salve família! As carteiras digitais são excelentes ferramentas para você acumular pontos no cartão de crédito para você receber cashback, para você melhorar o seu relacionamento com o seu banco ou também, às vezes, você não está com dinheiro para pagar aquele boleto que já está para vencer mas você tem lá um limite do cartão de crédito, então você vai e usa uma carteira digital para realizar esse pagamento A carteira AME Digital é uma excelente ferramenta para você fazer isso Com ela, você pode pagar os seus boletos usando como forma de pagamento o limite do seu cartão de crédito Outra função excelente da carteira AME Digital é a função de você sacar o limite do seu cartão de crédito e transformar esse limite em dinheiro Para isso, você precisa ter duas contas AME Digital Eu, por exemplo, uso a minha conta e a conta da minha esposa Dessa forma, você vai transferir o dinheiro para a conta da outra pessoa E essa pessoa vai poder fazer um Pix, vai poder fazer qualquer coisa lá com esse dinheiro Você pode fazer até 5 transferências por mês no valor de 400 reais cada Sendo uma transferência por dia Olha só, muito bom, hein? Você pode transformar 2 mil reais de limite do seu cartão em dinheiro Eu uso muito essa função Uma coisa importante, as primeiras transações que você fizer Geralmente elas demoram pouco Eu mesmo no início demorava até um dia Tinha a transação que era cancelada Mas depois que você começa a usar o aplicativo com determinada frequência Essas transferências costumam ser rápidas As minhas mesmo, hoje 5 minutos, 10 minutos O dinheiro já está disponível lá na conta Aí eu faço um Pix para minha conta corrente E eu posso usar esse dinheiro Então, muito bom E o melhor de tudo, que você usando essa função Você não paga taxa nenhuma Então você pode transformar 2 mil reais de limite do seu cartão de crédito em dinheiro Sem pagar a taxa nenhuma Infelizmente você não consegue dividir Esse valor é pago integralmente Então ele vai cair na fatura no próximo mês, beleza? Para você transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro Ou seja, para você fazer uma transferência de carteira AME Digital Para uma outra carteira AME Digital Usando como forma de pagamento o seu cartão de crédito Você vai fazer o seguinte Você vai abrir aí a sua carteira digital AME Aí você vai vir aqui em serviços financeiros Eu não vou conseguir mostrar a tela para vocês, galera Porque o AME Digital não permite que eu grave a tela do meu celular Quando eu gravo, a tela fica toda preta O AME Digital é o único aplicativo que eu uso aqui Que ele não permite que eu capture a tela do celular Nem print, ele deixa o que eu faço Então, por isso que eu não vou conseguir mostrar para vocês Como eu sempre mostro aqui a tela do lado Mas é muito, muito simples Você vai abrir o seu aplicativo AME Digital Aí você vai localizar serviços financeiros Aí depois de você localizar serviços financeiros Você vai descer até o final Que lá embaixo vai ter assim, ó Transferências entre contas AME Aí você clica em transferir entre contas AME Aí aqui vai perguntar para você selecionar um contato Você vai clicar em selecionar um contato E você vai digitar o CPF da outra carteira AME Digital Que vai receber a transferência Muito, muito simples Aí aqui embaixo tem assim, ó Selecione a forma de pagamento Aí você vai clicar em cartão de crédito Aí você vai escolher o cartão de crédito Que você quer fazer a transferência Você vai digitar o valor aqui do lado Você vai colocar o código de segurança do cartão de crédito E prontinho Clica em transferir Eles dão a informação aqui Que a transferência pode levar até 72 horas Como eu falei com vocês As primeiras transferências realmente demoram mesmo Ou até podem ser canceladas Mas depois de um tempo Depois que você passa a usar com uma determinada frequência O AME Digital começa a enviar transferência bem rápido As minhas transferências mesmo Em 10 minutos, 5 minutos O dinheiro já está disponível lá na outra conta É sempre bom você fazer essas transações Logo depois do fechamento da fatura Porque aí você vai ganhar praticamente 40 dias Para pagar esse dinheiro Então essa função é muito boa E o melhor, né? Você não paga taxa nenhuma Para pagar boleto com cartão de crédito Eles aumentaram os limites Antes o limite era bem baixo Porém agora houve uma atualização Eles já estão notificando os clientes Que houve essa mudança Que agora você vai ter um limite um pouquinho maior Para você pagar esse boleto Porém para você pagar esse boleto lá no AME Digital Com o cartão de crédito Você vai pagar uma taxa de 1,99% Sobre o valor do boleto É uma taxa que Se você, o único objetivo For acumular pontos no cartão de crédito Ou receber cashback Não vale a pena Porque você vai pagar uma taxa maior Do que o valor que você vai conseguir Arrecadar lá com o programa de benefício do seu cartão Mas se for para tirar você do sufoco Está valendo Essa é uma opção Uma das mais baratas do mercado Dos aplicativos que cobram O AME é o que cobra menos Por exemplo, o Mercado Pago e o PicPay Cobra 2,99% Sobre o valor do boleto Então o AME Digital cobra 1% a menos Do que os seus concorrentes Mas você também pode usar O aplicativo 99Pay Que o aplicativo 99Pay Você paga boletos Com o cartão de crédito De graça Sem pagar taxa nenhuma Então é melhor você usar o 99Pay Mas caso você já tenha estourado Lá os limites do 99Pay Você pode usar o AME Digital Que é a opção mais barata Do mercado Entre as funções Entre as carteiras que cobram Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês Quais são os limites Que você pode usar Para pagar lá o boleto Na sua carteira AME Digital Com o cartão de crédito O limite de pagamentos por dia Continua sendo 2 boletos Ou seja, você pode pagar Até 2 boletos por dia Usando lá o AME Digital Antes você só poderia pagar O teto de R$ 700 Agora eles aumentaram O teto para R$ 1.500 Então você pode fazer até 2 pagamentos por dia No valor máximo de R$ 1.500 E o limite mensal Antes era R$ 1.500 Agora passou para R$ 3.000 Então você pode pagar Até R$ 3.000 Mensal de boleto Com o seu cartão de crédito Vale lembrar que eles cobram Uma taxa de 1,99% Sobre o valor do boleto Antes também O boleto mínimo Teria que ser de R$ 10 Agora esse limite mínimo Já não existe Você pode pagar boleto De qualquer valor Os boletos que são aceitos No AME Digital São meio que restritos Não são todos os boletos Que são aceitos lá No AME Digital Os boletos que em regra geral São aceitos São conta de água Luz, telefone Gás, condomínio IPTU Esses impostos Que são aceitos lá No AME Digital Porém se você tem um boleto Lá e você quer testar Se esse boleto é aceito Eu te aconselho A você testar Vai que ele passa Então tem essa função Que você pode sair do sufoco Usando o AME Digital Caso você não queira usar O 99P por exemplo Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês Tenham entendido Caso ficou ainda com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu terei um prazer Em te ajudar Beleza? Forte abraço Fiquem com Deus E eu espero vocês No nosso próximo vídeo Falou Tchau